Música Eu vou, eu vou, vou ver que vou sair Chegou o mês do Natal E nós a reunir E hoje o ar que acontece deve ser a reunião da sociedade Pra gente ser novidade Vamos mandar a saudade agradecer meu de mim Sobre essa grandiosa fé, pois hoje nós mulheres vamos contemplar A nossa classe sendo reconhecida É um prazer na minha vida, é que estou sem ti A história de ser mais um milagre, eu sei que estou aqui com vocês É tudo que eu entendo Ao encontro é só organizar-nos E esse amor de volta não vai estar em mim Aí foi vocês que deram a frente, corrigou a gente, foi me prevenindo É bom contar com minha mãe e meu pai A sala que era de mais que estava no Berlim Cadê a velha de um homem de mais humanas consideradas Eu sei que só me ouvindo Cadê a lágrima de um homem de mais humanas consideradas Eu sei que só me ouvindo 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 Eu sei que só me ouvindo